Bem-vindos, eu sou a Cristal e este é o canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Quero convidá-los para uma reflexão sobre a promessa inabalável, confiando em Deus nos momentos mais difíceis. Mas antes, se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora e não deixe de acionar o sininho para ter sempre em primeira mão a notificação dos novos vídeos. Eu agradeço os joinhas e comentários, pois são eles que dão vida ao nosso canal e fazem com que o YouTube reconheça a importância do nosso trabalho, levando-o a mais pessoas que possam estar precisando. Então vamos lá. Em meio aos desafios da vida, é comum sentirmos o peso das dificuldades e nos questionarmos sobre o futuro. Nessas horas, é essencial lembrar que há uma promessa maior, uma promessa de que Deus está cuidando de cada detalhe. Mesmo quando tudo parece sombrio, a compreensão desta verdade pode nos trazer uma paz profunda e uma força renovada para enfrentar os desafios diários. A vida pode ser uma jornada árdua, com dias repletos de obstáculos e incertezas. Cada dia pode trazer um novo conjunto de problemas e frustrações, fazendo-nos sentir que estamos constantemente lutando em uma batalha. No entanto, essa jornada também é uma oportunidade para fortalecer a nossa fé e confiar no cuidado divino. Deus, em sua sabedoria infinita, conhece os desejos mais profundos do nosso coração e sabe o momento exato para realizar cada um deles. A sua visão vai além do que nós podemos ver. E Ele sabe o que é melhor para nós em cada etapa da nossa vida. O tempo de Deus nem sempre coincide com a nossa expectativa imediata, mas isso não significa que Ele não esteja trabalhando em nosso favor. Às vezes, a espera é necessária para que possamos nos preparar adequadamente para receber as bênçãos que estão por vir. A paciência e a confiança no processo são partes fundamentais do crescimento espiritual. E durante esse período de espera, podemos desenvolver virtudes como a perseverança, seja a humildade e a gratidão que são essenciais para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. É vital lembrar que a fidelidade de Deus nunca falha. Sua presença constante em nossas vidas é um alicerce sólido em tempos de incerteza. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos sustentar e guiar. Mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades, podemos ter a certeza de que Ele está no controle, guiando-nos e nos moldando para sermos pessoas mais fortes e resilientes. Cada desafio enfrentado com fé e determinação nos torna mais preparados para os planos que Ele tem para nós. Portanto, continue acreditando na promessa de Deus. Mantenha a fé independente da situação, pois o melhor está sendo feito. Essa confiança que nos sustenta e nos dá esperança para seguirmos em frente, sabendo que cada desafio enfrentado nos aproxima mais da realização dos nossos sonhos. A jornada pode ser difícil, mas com Deus ao nosso lado, temos a garantia de que nunca estamos sozinhos e de que Ele está trabalhando continuamente para o nosso bem. Eu espero que esta reflexão traga encorajamento e clareza sobre a importância da fé e da paciência na nossa caminhada espiritual. E não esqueça de deixar então o seu joinha, comentar e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar desta mensagem. E até amanhã em um novo vídeo aqui no canal. Obrigada!